Toma dele, rapaziada, ó Ó o drip do homem hoje, ó Ó, é a nova era, pai A tropa do mais novo tá na casa Passa o respeito aí, RSP Não quero comprar briga nenhuma aí Vocês que fiquem aí discutindo aí O que é a tropa do mais novo, a tropa dos mais velhos RSP, chefinho, irmão Isso aí pra mim já deu já, tá na hora de, ó Voltar a se amar, todo mundo junto União, clima de Natal, pô Aí, ó, o homem tá aí já, ó Papai Noel tá aí, como ele tá bonitinho esse ano, ó Ano novo, pô Tá na hora de acabar as tretas aí, chefinho Rio, RSP, acabem a treta agora, tô mandando Mas enfim, rapaziada, meu mano, chefinho Olha ele aqui, ó, lançou agora Clipe novo, menino Ney, tem toda essa Vibe do Brasil aí, seleção brasileira Infelizmente a gente perdeu a Copa A gente perdeu a chance de ganhar o Hexa Com a Croácia, eu não quero nem comentar muito sobre esse assunto Se não eu começo a chorar aqui, então acho que ele lançou Esse som meio que na hora errada, assim, tá ligado Acho que ele fez essa música, teve a ideia Desse clipe e tudo mais, quando o Brasil Tava na Copa, né, então tipo A ideia dele, o que eu imagino, era Ter lançado essa música na época da Copa Só que como a gente perdeu a Copa, meio que ferrou o planejamento dele E ao invés dos caras apagar o clipe e não lançar Lançaram mesmo assim Mas tudo bem, mano, não tô criticando não Tem que lançar mesmo, tá fazendo trampo Tem que lançar, independente do Brasil ganhar ou não Mas eu imagino que a ideia Original deles era ter lançado o som Com o Brasil lá na Copa, ganhando o jogo Vai virar meio que a música do pessoal Ouvir durante a Copa, mas Infelizmente não foi o que aconteceu O nome do som é Menino Ney A gente vai reagir aqui nesse vídeo Hoje, juntamente com o Neymar O Neymar vai aparecer reagindo aí no vídeo Vocês vão ver, rapaziada Meu mano, o Ney tá na cala aí Vai aparecer reagindo Vai dar a opinião dele Até porque o nome da música é Menino Ney, né, mano O Neymar tem que dar a opinião dele Nada mais justo, né Fala, rapaziada Ó, já quero falar pra você Já quero pedir ajuda E não me julguem, hein Mas antes, mano Se você aí Você mesmo, ó Vou até pegar no teu pescoço pra falar aqui, irmão Tá me ouvindo, pô? Tá me ouvindo? Você aí é artista Quer alavancar seu som? Quer ter mais views na sua música? Chama um react Ou uma divulgação da tua música aqui no canal O WhatsApp te contato aí na descrição Então clica lá e fecha aí com a gente E aproveita, mano Tá com desconto pro tempo limitado Então a hora é agora Bora ver 3, 2, 1 e... Bora Um jogo Não diminui o orgulho de ser brasileiro Seguimos na raça Aí, ó Já começaram como? Calando a boca dos invejosos Invejoso sai do meu pé Sai pra lá Pra esse povo aí que fica falando Que chefinho na sua música fora da época Já toma Então pensa o que você quiser fazer de novo Faga a cidade e pé no chão Pode ser que sim, meu mano Pode ser que não Mano, a rude creeper Tá bom de vacilão Olha a trem bala Tá passando de carrão Mano, o grão Passando de carrão Toma, rolaço Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão Olha o que eu te falei No mundo do trap Mano, eu sou o menino Ney Menino Ney que eu sou Agora nós levanta Dancinha do pombo Mano, achei muito da hora que eles botaram as cenas do jogo aqui, tá ligado? Neymar fazendo um golaço no japonês ali Eles fazendo a dancinha do pombo depois Genial, mano O Richardson, que pra quem não sabe é um mano que também é fã de trap Neymar também, já postou várias vezes aí ouvindo várias músicas de trap Mas o Richardson, postou lá o Stories ouvindo a música do Matuei e tal, se liga aí É rapaziada, trap é o bagulho hoje em dia, mano Tá em todos os lugares, mano Acho que não, mas ó, vai vendo Não gosto nem muito de olhar pra essa parte do clipe aqui Que aparece esse mano aí, Chichi Já me dá um negócio aqui Mas fala aí, mano Ney O que você tá achando da música do Chefinho até agora? Estruturinha Mais ou menos Menor de nadão de fé Hoje tem tudo o que quer Viajando pelo mundo inteiro Eu sei o que tu quer Pode ser que não, mano Pode ser que não Uma marrom de cria, aperta a mão de vacilão Olha a trem bala, tá passando de carrão Bando do leão, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão, olha o que eu te falei No mundo do trap, mano, eu sou menino Ney Você quer? Então vem Não mostre seu medo pra ninguém Quantos vão falar e criticar o que você quer Ney 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 Pá, jogando bola Isso com uma resenha, tá ligado? Tipo, se tu for analisar só o pessoal que participa do clipe junto com o Chefinho É até meio engraçado, na real Que tem uns caras meio perdidos Assim, tipo, nem saber o que fazer Assim, muito Tipo, sempre tem um cara que não sabe muito o que tá fazendo ali Ó, tipo, olha Tipo, olha esse menor aqui, ó Ele fica ali olhando, cantando É engraçado Ficou uma resenha Ele jogando futebol também Tudo a ver com o som, tá ligado? Chefinho mostrando os malotes Tu viu o que ele fala? Agora nós levanta a taça Não foi dessa vez, Chefinho Deixa pro daqui a uns 4 anos Ixi, mano Tá me atacando aí? Tá me respondendo na diz? Pra quem não sabe, rapaziada Vou puxar aqui, mano Fez um vídeo Chefinho copiou minha música Olha minha cara de safado Mas é clickbait, mano Já vou adiantando aqui É fake news Tô falando É que o rolou foi o seguinte Uma vez eu fiz uma música Usando o mesmo beat da música do Chefinho Estorinha, tá ligado? Que era um beat que tinha no YouTube Aí eu peguei e aproveitei isso Já fiz um vídeo Chefinho me copiou Chefinho tá me copiando E aí agora ele pegou na música dele aqui Menino Name e me respondeu, né, mano? Quando você disse que eu copiei você Já tá me respondendo Mas, mano, aí o Chefinho trocou ideia Já resolveu essa treta aí Agora a gente, pô Já é faixa de novo Aqui, ó Eu tô até usando a camisa do Home aqui, pô Não tem ruim, rapaziada E o pessoal comentou no vídeo lá Pra eu lançar a música Com o mesmo beat do Chefinho Só que não dá Eu realmente não tenho como Porque ele comprou o beat, né? Ó, o que eu posso fazer É refazer o beat e lançar mesmo assim, mano Então, ó Comenta aí se vocês querem Que eu lance aquele som lá Que eu usei o beat do Chefinho Que quando eu fiz a música Eu não sabia que ele ia usar o beat, né, mano? Não tinha como saber Mas bora terminar o som aqui É gol Ó o Chefinho, bolheiro Toma golaço do homem Ah lá Ah lá Toma dele, rapaziada Brabíssimo Quebrou, hein Quebrou, hein Mas fala aí, né Agora pra finalizar, então O que tu achou da música no geral? Me emocionei bastante Fiquei muito contente E depois eu falo umas palavras Beleza? É, mano Realmente uma opinião bem sensata Então, muito junto, rapaziada Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Muito importante Clica aqui, ó Clica aqui, velho Clica aqui Depois clica aqui E vai lá ver outro vídeo agora Muito bom esse vídeo aqui, hein Tô te falando Tchau Tchau